Payblade, Payblade, let it rip! Lutar é o que eu quero Lá vem mais um duelo Não dá pra recuar Não dá mais pra parar Payblade, Payblade, let it rip! Payblade, Payblade, let it rip! Gini, o Blade já! Ele não para! Eu quero é sempre mais Pois existir jamais Ele gira Metal Fusion! Vai lá, Payblade, let it rip! Gira, gira, let it rip! Payblade, Payblade, let it rip! É só ir, é no hit, let it rip! Payblade! No último episódio de Payblade Penkey aceitou com relutância A tarefa de treinar os amigos do Kenta Na arte do Payblade Jinka observa Mas não tem ideia de que ele também está sendo observado Enganado, ele participa de um programa falso de televisão E se vê lutando contra um computador sem rosto Mas seu Beyblade Pegasus se sai muito bem Enquanto isso, graças a Toad Que Yoya é deixado na deserta e assustadora garganta do lobo Onde ele enfrenta os elementos e animais selvagens Ele está sozinho contra a pedra e as presas Onde ele só pode uivar ao vento E tentar vencer a tempestade O Contra-ataque de Leone Eu agora já tenho 100 mil pontos, meus amigos cirados Puxa! O DJ Blader é meu amigão Caramba! E tem mais! Eu ensinei o Benkei a jogar Beyblade É sério? Caraca! Hoje eu salvei com o meu Blade um gatinho que caiu no rio bonitinho, né? O que que é? Yoya! Pessoal! Yoya! Bem-vindo! Você está ótimo! Você tem malhado? Trouxe alguma coisa pra gente? Você não estava aqui no meu aniversário Sem você nada tem graça Se está procurando o Benkei, aquele traidor, ele não está aqui, Siri Hã? Aquele traidor! Ser um caça-duelo acabou sendo demais pra ele Então ele se uniu ao Jinca e aos amigos dele, Sirizinho Isso é verdade? Você é o Siripatola por aqui, entendeu, Kiyoya? Então se eu te derrotar, eu viro chefe, não é? Vem pra batalha! E foi, o Sirico meu sua língua? Ah! 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 Pode, pode! Sabe a entrada da Siri! Mete o pé, mete o pé! Ha, ha, ha! Tá com medinho, é, Siri? 3, 2, 1! Hã? Let's rip! Ah! O que que o Sirizinho está fazendo? Anda logo com esse rip! Ah! Ha! Ele não pode fazer isso! Trapaceou! Lançou depois de propósito! Eu tô caranguejando e andando! Porque quando eu ganhar, eu vou ser o chefe e eu vou fazer as regras! Hihihihi! Hã? Leone, vai! Tem uma certa habilidade nisso aí, Siri! Quer dizer, nesse caso... Mad Gasher, o Dança Especial de Eixo de Rotação! O Dança Especial de Eixo de Rotação! Que palhaço! Megia! Ah! Zini! Ah! 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 Espera! A batalha ainda não acabou. A disputa é melhor de três. Então, um que vença o melhor, Siri. Faça o que você quiser. Eu estou acabando com os caça-duelo. O quê? Como é que é? Kyoé! Espera, por favor, Kyoé. A gente disse alguma besteira. A gente pode ficar com as roupas? Viva! Ouviram isso? Então está resolvido. Eu sou o novo líder, o chefe da gangue. Bem-vindos à primeira reunião de Tetsuya e a gangue dos Caça-Cerato! Curtiram? A gente pode mexer no nome. Boa tentativa, cara. Não aceitamos você como líder. É isso mesmo! Volte para baixo da sua pedra. Você não serve pra isso. Cerato? Finalmente, um pouco de sossego. Não encosta na capa! Não tenho que voar! Voar como vento! Isso! Beleza! Gira, gira! Ah, moleque! Que droga, eu perdi. Pode ter perdido, amigão, mas seu lançamento foi ótimo, cara. Sério? Ô, Benkei, que tal uma batalha? O Kyoé voltou. E os caça-duelo acabaram. Peraí, o Kyoé disse isso? É? Uhum, uhum, uhum. É. Por que o Kyoé faria isso? Não posso saber o que tá rolando sem saber a história toda. O lance é que eu não consegui proteger a gangue enquanto o Kyoé tava fora. Eu fracassei. Agora não posso aparecer na frente dele. O que que eu vou fazer? Benkei? Benkei, tá me ouvindo? Ai! O que que foi? Nós é que perguntamos o que que foi. É, fiquei te chamando, te chamando, mas... Ah, eu tava em outro lugar. Hã? Deixa pra lá. Eu tenho que ir. Benkei. Bo-bo-bo-bo! Bo-bo-bo-bo! Peraí! Benkei! O que que foi? O que que foi, Benkei? Você tá estranho hoje. Estranho como? Olha aqui! Estamos preocupados. Quem pediu pra ficarem? Se eu ganhar, você fala, tá legal? Tá, se é isso que é preciso, acabo com a sua tagarenice com o meu Bull. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Let it rip! Ah! Até o macaco adestrado podia ganhar de você do jeito que está, Benkei. Acontece que você não tá se concentrando. Ah! Agora, você vai falar, né? O que? O Kyo-ya voltou? É o que estão falando. E você não tá feliz? Eu tô super feliz. Você não tá vendo isso? Uhum. Agora eu não posso encarar o Kyo-ya. Não depois de desapontar os caça-duelo. Hã? Você não fez nada errado. Ah! Vai falar com o Kyo-ya. Ele vai entender. Mas eu... Não quer falar com ele, mas ele é seu amigo. Não faz sentido. Hã? Tem razão. Eu tô sendo um bobo. Você é bem esperto pra uma criança. Sabia, Kenta? É. Para de me agradecer. Chega de agradecimento. Benkei. Jinka, batalha comigo agora. Batalha comigo. Não. Comigo, vai. Primeiro eu. Primeiro eu. Tá. Tá legal. Por ordem alfabética. Quem vai ser o primeiro? Ah, então esse é o Jinka Hagan. Sagitário, vai, vai, vai. Jogada especial, garrafa flamejante, Sagitário. É. Eu perdi pro Sagitário. Agora que sei a verdade, não mereço batalhar com você. Ah! Ei! Ei! Você aí! Hã? Finalmente te alcancei. Eu só queria te dizer que... Achei sua jogada especial o máximo. Mal acreditei que seu bem podia se multiplicar tantas vezes. Foi demais. Ah! Você acha mesmo? Legal, valeu. É... Queria mais alguma coisa comigo? Hã? Porque senão vou embora. Ah, espera um instante. Hã? Quer batalhar? Hã? Mas... Não posso. Eu não tenho o direito de batalhar com você. Quê? Eu perdi pro Kenta um dia desses. Então agora só posso batalhar com você depois que derrotar ele. Quem é que liga pra essas coisas? Essas coisas? Eu só quero muito batalhar com você. Eu vi sua batalha com Kenta e me deu vontade de tentar. Sério, Zinca? Vamos nessa. Legal! Três... Dois... Um... Let it rip! Kioia! Eu tô chegando, amigão! Kioia! Kioia! Ah! 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 Ele não tá... Não tá mais aqui! Ah! 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 O quê? Kioia! Que alívio! Você tá salvo! Desculpa, eu não protegi a gangue enquanto você tava fora! Eu sei que te desapontei! Tô pronto pra pagar por isso! Mas antes que isso aconteça, por favor, me diz! Por que você acabou com os caça-duelos? Me diz! Kioia! Me diz por quê! Prepara o seu bem agora! Ah! Sim, Kioia! Sim, Kioia! Sempre foi assim com o Kioia! Sempre conversamos usando os nossos bens! Tá legal! Três! Dois! Um! Let it rip! Esse é um duelo feroz! Mas eu tô acostumado! Nós somos assim! É isso que fazemos! Os ataques do Kioia são sempre intensos! Mas por alguma razão... Hoje... Hoje, alguma coisa parece bem diferente! Ah, o quê que tá acontecendo? Mas que ataque brutal é esse? O leone dele parece até uma fera selvagem à solta! Um leão implacável à caça! O que que aconteceu com você, Kioia? Kioia, fala comigo! Foi horrível! O que foi horrível? Eu continuo ouvindo até agora! O som do vento soprando do fundo do vale! Os rosnados dos lobos brutais e famintos! Você não pode imaginar! O lugar mais horripilante da Terra! Mas eu vi! Eu sobrevivi! Onde? Pra onde eles te levaram? Ganhar ou perder! Derrotar ou ser derrotado! No fim, a única coisa que você pode contar é com a sua força! Ah! Não espere nenhuma piedade de mim, traidor! Vou te esmagar até não sobrar nada! Meus ataques nunca vão parar! Quando eu acabar com você, nunca mais vai conseguir segurar umbei! Kioia! Kioia! Bum! Por favor, para com isso! Despedaça ele! Bum! Hã? Hã? Kenta! Isso não é certo! Uma batalha de Bey não é um torneio de destruição! Você vai ser destruído com ele, tá ouvindo? Ah! Muro de Vendaval Leonino! Sagitário! Pronto! É isso aí! Não desista, Sagitário! Não! Se você entrar sem pensar, você vai acabar vítima do tornado! Sua jogada especial só vai consumir sua resistência! Mantenha a distância e use a especialidade do Sagitário! Uma batalha prolongada! Se isso fosse o Muro de Vendaval Leonino, faria sentido! Pum! Infelizmente, essa não é a mesma jogada de antes! Devora ele! Dança da Presa do Vento Leonino! Puxa, essa jogada é... Dizem que um bom ataque é a melhor defesa! Ah! Vou te mostrar um ataque! Sagitário! Garra flamejante, Sagitário! Golpe superior! Golpe superior! É inútil! Eu vou esmagar tudo! Para com isso, Kiyoya! Para agora! Você vai ganhar a batalha ou vai ser derrotado? Eu adoro o som da destruição! Destruição! Esse não é o Kiyoya que eu conhecia! O que foi que aquele homem fez com você? Quem está? Tem quem? Mas você... O que é que ele tem? Que Kiyoya sai dessa? Anda! Acorda! Destruição! Destruição! Kiyoya, por que você... Isso é uma disputa de destruição! A única coisa com a qual você pode contar no fim é a sua força! E é por isso que você acha que não precisa mais dos caça-duelos e nem de mim? É! Eu agora estou mais forte! Não preciso de outros para me proteger! Naquele lugar horrível, aprendi a viver sozinho! Não preciso de coisas como amigos! Ainda não acabou! Eu disse pra vocês! Não esperem nenhuma piedade de mim! Eu vou esmagar vocês até não sobrar nada! Para! Derrotar a gente não basta! Vai lá dizer ao Jinca que... O Kiyoya voltou e está prontinho pra destruir ele! Benkei! Vai, Aquário! Vai, Pegasus! E aí, consegue descobrir como é minha jogada especial, Jinca? Eu estou tentando! Já sei! Assalto! Infinito Aquário! Já sei! Já sei! Ataque! Explosão estelar, Pegasus! Ataque! Explosão estelar, Pegasus! É! Você conseguiu! Usou o reflexo do sol para identificar o bem verdadeiro! Isso foi incrível! Nossa, sua jogada especial! Ela me deixou todo arrepiado! Eu agradeço, Jinca! Hã? Agora não tenho mais arrependimentos! Vamos batalhar de novo! Que? É! É! Mas eu perdi pra você! Eu já te disse! Não importa ganhar ou perder! Vai dizer que você não se divertiu, Ricardo? Como? É, eu me diverti! É... Ah... Eu acho que sim! Então, é isso que importa! A gente se vê depois, tá bom? Mesmo tendo perdido, eu me diverti! É a primeira vez que me sinto assim! Benkei! Benkei! Benkei, acorda! Acorda! Benkei! Quando você conta com os outros, sua força não pode aumentar! Eu aprendi isso! Espere só, Jinca Hagane! Destruição! Tchau! Tchau!